Ainda bem que o Théo foi embora. Sabe que ele sempre corta a minha onda? Não, eu vejo, eu vejo uma nuvenzinha preta pairando sobre ele. Tia Lorena ficou uma fera com você, viu, Estelinha? Não é Lorena, Lorena é outra. Diz que é festeira, mas quando a festa vai começar, vai pegar fogo, ela vai lá e bota água. Dizem que ela tava com ciúmes do bonitão, tava com medo que ele não resistisse ao seu corpinho. Eu não quero saber de expedito. Para saber do meu padre. Fica pra ele, Tóris. Fica pra ele, fala pra ele ser até aqui que eu tô muito mal. Meu Deus do céu, pirou de vez, hein, Estelinha? Vem, vem, vamos tomar um banho, um bom banho. Ai, é disso que você precisa, viu? Você vai ficar bem melhor, Estela, bem melhor. Eu quero ir na casa do padre Pedro. Eu quero me declarar pra ele. Eu vou falar assim pra ele, ó. Padre Pedro. Larga essa batina, Padre Pedro. Vamos morar juntos, vamos viver juntos, só nós dois. Eu vou lá falar com ele. Ah, não vai lá. Não. Liga pra ele, Dóris. Liga pra ele, fala pro pai do Pedro, que eu quero... Eu quero falar com ele. Tá, tá, eu vou, 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 não, vou ligar sim, mas eu vou ligar pra minha mãe avisando que eu vou dormir aqui. Porque o estado que você tá, Estela, pegou só pra colocar fogo nesse hotel, sabia? E eu vou pedir um café bem forte, porque você tá precisando, hein, Estelinha? Eu não quero café! Eu quero uma taça de champanhe. Não, não, não. Eu quero uma taça. Não, champanhe não. Eu genio agora. Eu só mandando. Opa! Quem tá mandando aqui sou eu agora, viu? A senhora vai tomar um banho sim. Um banho de água fria. Uma chuva lá. Não, não, eu não quero. Vai tomar um banho sim. 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 Ei, o gente, seu mole, ele ajuda, Eugênio. Vai tomar um banho sim. Vamos tomar um banho, Estela, vamos. Eu quero o meu padre Pedro. Não, não, não. Pronto. Quem? Vilma? Ah, Vilma. Sim, claro. Pode passar. Alô, Vilma. Como vai? Algum problema com a Salete? O problema é que ela não tá conseguindo dormir, Estel. Ela acordou um tempão e não pregou mais o olho. Pede toda hora pra ligar pra você pra chamar você aqui toda hora. Dessa vez eu tava aqui, Estel. Eu tava aqui na hora do sonho. Parecer coisa real. E cadê a Fernanda? Ela tá lá no quarto com ela, que ela não quer ficar sozinha de jeito nenhum. Ela tá com muito medo. E a Fernanda também, se você quer saber. Eu não posso dormir aqui. Eu não posso, porque eu tenho os meus dois filhos lá em casa pra cuidar, né? Então você pode vir. Aí a dona Pata disse assim. Nada disso. Ele é meu filho. Ele é meu filho como os outros. Então eu não quero que vocês tratem ele diferente. Vocês tem que tratar ele como os outros. Aí todos os outros patinhos ficam... A dona chegou. E então? E aí? Ah. E aí? Amém. Entra. Eu estou lá no quarto. Meu amor, o que é isso? Fica assim não, o que é isso? Você assim, chorando desse jeito? Não fica assim não, meu amor. Olha aqui, olha aqui. Olha o tio Teu. Olha o tio Teu. O tio Teu está aqui. Não precisa mais chorar. Não precisa mais chorar, por favor, não fica assim não. O que é isso menina? Deixa eu ver, deixa eu ver essa menina. Olha para mim essa menina. Vem cá. Vamos fechar essa tonelinha, vai? Eu venho até aqui para te ver, você está assim desse jeito? Não chora assim não, não fica assim não. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Eu quero falar com você. Pode falar. Pronto, pode falar. Pode falar, eu estou aqui te ouvindo. Você pode falar, conta tudo o que você quiser. Eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para você. Eu estou aqui para você. Eu estou aqui para você. Eu quero falar, Morning Fernandes. Por favor, amanhã. Eu estou aqui para você. Você está aqui para você. Eu estou aqui para você. Pra que escandar logo de manhã, meu amor? O que você tá fazendo aqui ainda? Tô acordando. Eu tive uma noite horrível. Culpa tua. Péssima qualidade de sofá na sala. Meu Deus, quantas vezes eu vou ter que dizer pra você ir embora? Meu Deus, digo eu, né, Raquel? Quanta ingratidão. Como é que você consegue ser tão ingrata? Eu duvido que você vai conseguir marido melhor do que eu, o mais atencioso, o mais carinhoso, o mais preocupado, o mais atento às suas necessidades. É assim que você me trata? Me deixando dormir num sofá na sala que eu não consigo nem me mexer? Eu aqui me desdobrando pra te agradar. Presentes, flores, bombons, jantares. E como é que você me retribui? Com desprezo? Ofensas? Até tiros. É isso? Sai de cima de mim. Eu não te suporto mais. Eu não te suporto mais. Eu não te suporto mais. É assim que você queria me ver? Chorando e implorando pelo teu amor, pela tua atenção? Eu vou embora, eu vou embora. Eu vou embora, eu vou te dar um tempo pra você. Pra você pensar no que você tá fazendo comigo. Eu quero que você pense, que você sinta a falta do amor que eu sinto por você. E que nenhum outro homem no mundo vai ser capaz de sentir. Eu vou te dar uns dias. Eu tenho que ir pra São Paulo mesmo resolver uns problemas? Levanta, amor. Vai pro teu trabalho. Pra tua escola. Você vai atrasar, vai. Pode ir. Quando você voltar, eu não vou mais estar aqui. Mas eu volto. Volto pra saber o que você decidiu da sua vida. Eu já tomei a minha decisão, Marcos. Eu não quero mais viver com você. Eu não quero mais você na minha vida. Você pode levar agora tudo que é seu. Não. Me diz nada nesse momento. Pensa. Coloca a tua cabeça no lugar. Vai que depois de alguns dias você muda de ideia. Eu espero, meu bem. Tudo bem. Eu espero. Eu espero. Eu espero. Eu espero. Eu espero. essa escola deve ter alguma coisa de especial. Todo mundo acha que engana todo mundo aqui. A Raquel acha que ninguém percebe o caso dela com o Fred. A Santana acha que engana a gente com essa história. Porre, agora responde pelo nome de indisposição. E essas duas aí... E essas duas aí vão meter a mão na sua cara se você continuar se metendo na minha vida, viu? Ai, tô morrendo de medo. Filha, eu vou dar um pulinho até Petrópolis com o seu pai, tá? A dona Lorena ligou. Eles estão com um problema lá na casa. Mas eu vou na hora do almoço e eu volto a noitinha. O Diogo e a Marina não estão lá? Por isso mesmo. Tem que dar um jeito naquela calefação lá. A dona Lorena só fica fazendo meia sola. Eu quero ver a hora que pifar de vez. Mas lá não tem lareira, pai? Tem, mas na sala. E sem calefação, minha filha, com esse frio, quem que consegue dormir naqueles quartos? Ué, tome na sala. A beira da lareira. É bem mais romântica. Romântica tá você, minha filha. Tô mesmo, mãe. Olha, mas a gente vai e volta hoje mesmo, tá? É só o tempo do seu pai fazer o concerto. Ah, eu quero aproveitar e parar na estrada pra comprar aquelas mudas de planta que da outra vez não deu tempo, tá? Mãe, faz macaxeira. Tá. Pronto, acabou o sossego. Tchau. O suco de abacaxi, dona Ana. Abacaxi? Acerola com laranja sem açúcar. E pra mim pode ser a mesma coisa. Dois. Com a manga. Ai, meu Deus. Fazem tudo igualzinho. Eu já falei pra você não dar ouvidos. Tá, eu não consigo. Poxa, a gente já tem tantos problemas. Pra quem inventar mais um? Eu não tô criando problema nenhum. Essa garota aqui fica infernizando a minha vida. Pronto. Estico a acerola com laranja. E eu pedi primeiro que essas duas aí... Já vai, Paulinha. Hum, eu tava na frente. Então tem que dar prioridade. Quem tá na frente, quem chega primeiro, quem pede primeiro, quem é normal. Ô, garota, a normal aqui só é você, tá, seu imbecil? Vem cá, Clara, vem. Ai, gente, tô nervosa. Paulinha, tá passando dos limites. Tem que ignorar essa garota, só isso. Tá, mas eu não consigo. O sangue me sobe pela cabeça, Fred. Calma. Toma seu suco e vou ao banheiro. Ai, gente, sabe de uma coisa? Eu vou sair daqui, senão eu vou pegar esse suco e vou comer na cara dessa menina. Clara, calma. Clara, calma. Olha quem tá chegando aí. Ei, qual é? Vai ajudar, não? Ah, Rodrigo. Você não trabalha, não, é, menino? Ih, que bicho, estrapalho. Tô vindo da loja, inclusive. Posso conversar agora que eu tô trabalhando. Hum, tá. Ó, chamei você e o Claudio pra irem lá em casa hoje, ver um videozinho, bater papo, tá? Ué, mas a gente combinou de ir ao cinema? Ué, vai depois. Tá, vamos ver. Tô esperando vocês lá, hein. Tchau. Oi, oi, oi. Vem. E aí, gente, tudo bom? Vem. Olha só, hoje à noite tem reunião lá em casa. Pelo que resolveu umas coisinhas sobre a peça. Ouviu, Fred? Ah, vai ser Romeo e Julieta mesmo. Ah, é? Ah, é? Legal, né? É, eu vou fazer uma adaptação, vou ver umas cenas pra gente fazer, tem que escolher ainda. Mas a gente faz uma adaptaçãozinha, entendeu? Ah, eu quero fazer uma cena com o Fred. Ah, vamos ver se der certo, né? Porque tem bastante gente, assim, tem que ver quais cenas a gente vai escolher ainda. Ah, tá, você é bom, diretor. Já estão sabendo da novidade? Aqui será montada, aqui na escola, a primeira versão gay de Romeo e Julieta. Serão duas mulheres, quer dizer, mulher mais ou menos, né? Porque mulher mesmo, de verdade, né? Mulher normal gosta de homem, claro. Bom, eu queria dizer só isso... E aí, garota, reflete isso. Vai, fala. Eu disse que mulher normal gosta de homem. Alguém aqui discorda? Eu discordo, tá? Olha o que ela tem vez, sapatona! Ai, cara! Ai! Alguém! Eu dou uma vingança! Eu disse que mulher não vai voltar! Mas e aí, gente? Curtiram o filme? Bárbaro, cara. Que uma massa aí. Recomendamos a todos. Ai, o Fred não veio. Liga pra casa da Raquel, vai ver. Ele tá lá, vai se prejudicar, vai atrapalhar os seus estouros e o vestibular. Você já imaginou se sua mãe ficar sabendo dessa briga toda? Confusão que não vai dar? Rafaela, eu não sou igual a Rafaela. Eu não consigo ouvir tudo calada sem reagir, entendeu? Mas nem sei o que essa menina tá fazendo aqui. Se depender do Rodrigo, não coloca ela na peça. Ela é aluna da escola, claro. Tem direito. Ela disse, é amiga da Marcinha. Coitada da Marcinha. Não sabe a cobra que traz pra casa. Ô, dona Matilde, assim a senhora acostuma a gente mal toda vez que a gente vem aqui a esse banquete. Assim, nós vamos marcar todas as reuniões aqui. Ah, bom, não seja por isso. Vocês todos são sempre muito bem-vindos. Viu, gente? Ah, não. Vocês já vão? Não, não vamos demorar, né, Rodrigo? Precisamos só pra dar um alô. E daqui a pouco também vocês vão começar a falar sobre o teatro e a gente tá fora dessa, namorada. Tudo bem. Bom, não vou prender vocês, né? Devem estar querendo namorar. Mas come alguma coisa, bebe alguma coisa. Vou. Vamos ficar mais de 10 minutos. Tá bom. Boa noite, garotada. Oi, pai. Como é que tá tudo aí? Tudo ótimo, pai. Fica com a gente um pouco. É uma reunião de jovens e eu vou atrapalhar. Parece. A Luciana pelo menos poderia ter vindo, né? Porque ela é ainda bastante jovem. Mas não é mais adolescente, né, mãe? Tudo em ordem? Maravilha. Tô te achando muito pra baixo hoje, filhinha. Ai, mãe, eu tô mesmo. Perdemos o médico hoje. Um dos melhores da clínica. Eu sei, eu ouvi no rádio. Parece até que ele era famoso, não é isso? Não, os dois ali, ele e o César. Os dois melhores do Rio. Mas ele era bem mais velho que o César, não é isso? Ah, sim, ele foi professor do César. Da Laura também. Você lembra da Laura, não? Ah, lembro, sim, claro. A sua antecessora no coração do César. Mãe. Pois é. Ela vai substituir. Vai chefiar a equipe no lugar dele. Nossa, mas assim, tão novinha? Não, mas ela é muito competente, mãe. O que se pode esperar dessa vida se até os médicos morrem? Ai, filhinha. Ai, calma. Não, 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 não. Amém. Amém. Me diz uma coisa, Luciana. E o Diogo. O que é que tem o Diogo, mãe? Sei lá, vocês não voltaram a se encontrar depois daquele dia? Sim, nos encontramos sim, na praia, no Nick Bar. Mãe, nem me lembro. Vem cá. Por que você anda tanto me perguntando sobre o Diogo, hein? Preciso dizer por quê. Porque ninguém mais acredita naquele casamento e porque eu conheço você. E o César também não gostou nada do beijo que ele te deu na praia e que você me contou. Isso ficou como uma provocação, né? Tá, não gostou, mas também não disse nada, mãe. Vai ver, ele até esqueceu. Você ainda tem esperança, né, filha? Tá bem, ok. Então, vamos supor que ele se separe da Marina. Tá, nessa suposição, provavelmente, ele vai galinhar muito e nem vai pensar em mim. E você? Ai, mãe... Sei lá. Eu penso nele, sim. Mas eu acho que ele pensa em mim de vez em quando também. Ai, mãe, mas pensar, pensar, e daí? Pensar todo mundo pode, não quer dizer nada. Mas ele tá lá em Petrópolis, tá lá tentando se acertar. Eu tô torcendo que ele fique com a Marina, pra eu... Eu tô muito bem com o César, não estou? É exatamente isso que eu ia te dizer. Você tá muito bem sem o Diogo. E você sabe o que fazer da sua vida, não vou me meter. Agora, não cai em tentação, filha. Não vale a pena. Tá? Bom, um beijo. Tô indo, a Taúfo e o Jário tão me esperando, né? Ué? Você não tem show hoje? Não, filha. Falga. E o seu pai resolveu jantar com a Helena. Esses dois é que tem que se acertar, né mãe? E você melhora essa carinha, tá? Minha amada. Me livre, hein? Qualquer coisinha me livre. Tá bom, minha pretinha. Beijo, mãe. Não dá. O que foi que eu fiz? Nada, nada. Nossa, você até me assustou. Não dá. A gente não pode fazer isso assim sem uma preparação. Sem a gente conversar melhor. Ver se é exatamente isso que você quer, se eu... Se é o que você quer também? Não, não é isso, meu amor. É claro que eu quero. Acho que eu fui bobo. Me feri-se achando que... Que eu ia te dar a maior alegria. Maior prova do meu amor, da minha confiança. Mas aí você mudou de ideia. Não espera de vez. Não é nada disso. Olha pra mim. É que foi assim tão... Surpreendente. Tão inesperado que... Bem bem, foi... Foi um choque. Um choque no bom sentido, mas foi um choque. Tenta entender. Eu amo você. Eu te adoro. Eu só quero você, tá? Vamos tirar a prova disso? Se eu te contar, você não vai acreditar. Eu tive coragem de entrar numa farmácia e comprar uma camisinha. Eu nunca pensei que eu fosse capaz de uma coisa dessas. O que o amor não faz, hein? Pelo amor de Deus, faz eu me sentir ridícula. Não posso. Não pode? Não. Não. Não posso. Eu não quero que seja assim... Por favor, diz isso aqui. O que que tá acontecendo, Cláudio? Assim... Tão de repente... Eu acho que... Eu tenho medo. Eu tenho medo que depois você se arrependa e eu me sinta culpado e... Eu tô me oferecendo. Eu tô me dando a você. Eu sei, Edwige, mas é que... Por favor, procure entender. Eu não tava esperando e... Eu tenho medo. É isso. Eu tenho medo que depois... Que você depois deixe de gostar de mim. Que não me queira mais. Que não me ame mais. Eu falei pra você, Cláudio. Eu não quero... Não quero nada, a não ser o seu amor nesse momento. Eu não tô... Nem pensando no dia de amanhã, eu juro. Não dá, não dá. Não dá, me perdoa. Pelo amor de Deus, Cláudio, não vem com pena de mim. Tô me sentindo uma idiota. Não é isso, meu amor, que... Eu não posso. Eu não devo. Eu acho que a gente tem que pensar melhor. Você tem que pensar melhor, né? Você. Mas eu entendo. Eu já ouvi isso milhões de vezes. Que uma garota difícil é mais atraente do que uma que se oferece, né? Não, não é isso, meu amor. Eu juro, não é isso. O que que é, então? Encoste em mim! Sai! Olha mais pra mim também que eu tô morrendo de vergonha da idiota que eu fui. Eu te avisou. Sai, eu não quero ouvir nada, eu não quero explicação. Sai, não olha mais pra mim! Eu sei que é difícil entender agora, mas... É que eu não tô bem. Eu tô confuso, tô com problemas. Eu não acho justo nem honesto. Estar com você agora. Enquanto eu não resolver. De repente... Você percebeu que eu não me amo o suficiente pra estar comigo na cama, Claudio? Eu entendo. Não é isso também. Você é tão honesto. Tão correto. Me deixa sozinha. Eu não me senti tão envergonhada. Por favor. Não é isso também. Não, eu não quero ser de mim. Eu não tenho medo. Eu não quero ser de mim. Eu não quero ser... Amém. Amém. Nossa, Cláudia, que susto que você me deu. Você me pega sem roupa, né? Parece até que faz de propósito. Tô sabendo que saiu todo mundo e só tem nós dois. Fecha a porta. Eu ouvi ontem à noite, sem querer, os gritos que você deu com a sua mãe. Ela não gostou nada do que ouviu. Pode estar certo. Que cara é essa? Vai brigar comigo também? Você tem que me dizer agora, Gracinha. Dizer o quê? Se tá grávida ou não e acabar logo com isso que tá me deixando maluco. Eu tô sem dormir a noite toda. Essa história de novo, Cláudia? A gente já conversou sobre isso. Calma. Eu preciso saber a verdade. Mas peraí, eu te disse que eu não tenho certeza ainda, que ainda vou esperar alguns dias. Pra que se apavorar? Porque eu não posso e eu não quero sacanear minha namorada. E ontem ela veio pra mim, pra se entregar, olho no olho, confiante, acreditando, acreditando em mim. Acreditando que eu tive com você uma ou duas vezes, mas que acabou. E aí? Transaram os dois? É claro que não. Tive que pular fora, né? Ah, então é isso, né? Eu posso estar grávida e você preocupado com ela. Pulou fora porque quis, tinha mais que aproveitar. Será que você não consegue entender um comportamento honesto? Honesto ou babaca? Honesto pra mim e babaca pra você. Você acha mesmo que eu podia transar com ela sem ela saber que você tá grávida? Que tipo de homem que você pensa que eu sou, hein? Eu não sei que uma coisa tem a ver com a outra. Porque se você estiver grávida, é pra ela que eu vou contar em primeiro lugar. Por mais que isso custe, por pior que isso seja, ela vai saber o que aconteceu. E tem que ser antes da gente transar, pra ela poder cair fora de mim também, se ela quiser. Claro, você vai dar uma de bom moço. Eu acho isso muito bonito, chego até a invejar a sua namorada. Acontece que se eu estiver grávida, eu não quero que ninguém fique sabendo. Mas eu tenho que saber já, agora. O mais depressa possível, se você tá ou se você não tá grávida. Se é verdade ou se é cascata, eu tenho que saber. Cascata? Você tá me ofendendo. Dane-se se isso te ofender. Acaba logo com isso, eu tenho que saber, pô. Do que você tem tanto medo? Não existe nada entre nós dois. Aconteceu uma vez, duas, três. Você não tem compromisso nenhum comigo. Vai, vai, vai. Corre pra sua namorada, sejam muito felizes e me esqueçam. Para de fingir, de ser falsa, de fazer teatro, garota. Eu não penso pela tua cabeça, graças a Deus. E vem cá, que joguinho é esse que você tá fazendo, hein? Que que há? Vai me bater agora? O filho da patroa espancando a filha da empregada? Nada disso, você sabe muito bem. Para de me enrolar. Não tô te enrolando. Tá me enrolando sim, você sabe se você tal não tá grávida. Muito bem. Tô grávida sim. E daí? Vai fazer o quê? Você sabia? Não sabia, não. Nem sei. Não fiz exame nenhum. Mas eu sinto que eu tô. E é muito difícil uma mulher se enganar a esse respeito. Facilitou. Facilitamos. Você disse que tomava a pílula. Eu disse que eu tomava, mas que eu esqueci às vezes. Eu fui sincera, eu fui honesta com você. O que que há? Você não é mais inocente do que eu, não. Ou então você não sabia que isso podia acontecer? Nasceu ontem. Eu esqueci a pílula, mas você esqueceu a camisinha. Estamos juntos nisso. No filho e na culpa. Eu entrei de gaiato. Você entrou porque quis. Tanto quis e gostou e repetiu. Agora vai, vai, vai. Conta pra sua namorada o que aconteceu. Aproveita e conta também pra sua mãe. Pra ela me botar na rua com a mão na frente e a outra atrás. Vai, o que que você tá esperando? Não é assim que acabam as histórias de filhinho de papai com filhinha de empregada? Isso não podia ter acontecido. Não podia. Mas aconteceu. Quem que você acha que vai entrar pelo cano nessa história? Quem que vai sair perdendo? Eu, claro! AI Legenda Adriana Zanotto